Fala galera do canal Edson Luiz Luiz Hoje eu vou fazer um vídeo muito divertido com meu irmão Que vai ser de balão né Dani? Vai lá pegar o balão O seu balão Dani Ah então deixa que eu vou buscar É já volto Galera já tô aqui com o balão E a gente vai usar o balão que o Liker deu né Se você não viu o Liker Ele tenta Ele tenta assustar Dani Eu peguei o balão do Liker É o Liker Ele chegou na minha casa Eu acho que a gente estourou Ele trouxe dois balões, estourou um Ele deu com cara de bravo Olha Olha galera Ele tá bravo que estourou na galera Ele tá agarrado Não, desculpou Por que você tá bravo? É só que ele estourou seu balão Aí estourou o balão dele E ele tá enfraquecendo Ele tá muito louco Ele nos assusta com um balão Ele estourou o balão onde ele desenhou ele O pior é que sempre que eu uso uma roupa Ele usa a mesma Aí eu confundo Deutado 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 não Agora eu vim Eu vou fazer um vídeo de Kinder O que é? O que é? O que é? O vídeo de Kinder Dani Mas a gente tava lá embaixo O que? Se eu acordei agora Eu sonhei galera Olha só a coisa A gente ia fazer um vídeo de Kinder Mas eu acho que é melhor ter cuidado Não tem o balão que estourou O engraçado é que ele estourou no meio do nada Meu irmão tava fazendo aula e ele estourou Não, aquele balão onde ele desenhou ele Estourou quando meu irmão tava Na aula online dele No meio do nada estoura E só sobrou esse balão onde ele escreveu o nome dele Olha, o outro balão ele desenhou ele E ele deu a bola Galera, eu não sei o que tá acontecendo É, mas eu acho que foi esse o vídeo Espero que você tenha gostado Dê seu like, siga no canal E ative o sininho Ai, o que que tá acontecendo? Eu acho que foi um grito falso Meu irmão caiu O like Você quer Continua No próximo episódio Com o distorcido Esse foi o vídeo Se você já gostou Dê seu like No canal do sininho Você assistiu Eu sou Luiz Luiz Agora dê seu like No canal do sininho E compartilhe Se você quiser compartilhar Quem é de